Música Este espaço aqui, ele está quase dentro da natureza, né? Como é que foi essa ideia, essa função, então, de trabalhar com arquitetura dentro de uma floresta? Foi exatamente esse o nosso conceito, de trazer a casa para dentro do jardim, para a família usufruir. Tanto aqui na nossa pérgola, a pessoa que quer trabalhar, que quer um sossego, pode trazer o instrumento de trabalho, o computador, e usufruir desse espaço o nosso deck do sol, que é aquele espaço mais família, mexer com a terra, a gente tem a horta. O espaço do deck da cascata, que a gente tem a mesinha para a janta, tudo pensando nessa integração, da casa para o jardim. E como é que é trabalhar com materiais e com mobiliário, então, para a externa, né? Ele tem uma diferença em relação aos mobiliários por áreas internas. Tem, a diferença é gritante, né? Mas, buscando os materiais alternativos novos, hoje em dia mais modernos, nós conseguimos, então, implementar mais materiais diferenciados. Buscamos a madeira reforçada, tratada, né? Pela durabilidade e pelo aconchego que ela dá. Fibras sintéticas e não naturais, pela durabilidade e sustentabilidade. Os corrimãos também, vocês podem notar, né? Que foram todos reutilizados, de ferro, reutilizáveis. Então, na verdade, também é um campo sustentável e dá um charme maior, né? Para o exterior, ele está integrado. E, quanto à decoração, nós também buscamos algo em torno, assim, de cristais, de vidros, de resinas, que são os que conseguem resistir ao exterior, hein? Um pouco de plástico no outro ambiente. Se faça manutenção, né? Isso que é importante também, quando as pessoas têm áreas externas, né? Nas suas casas, enfim, uma área de piscina, um jardim, também buscar materiais que também não dêem muito trabalho, né? Senão, a manutenção fica prejudicada nesse sentido. Exatamente. E os móveis, eles estão aqui para pegar chuva, para cair folha em cima. Essa é a proposta. Então, todos os tecidos são tecidos de exterior, secam rapidinho. Os móveis de demolição, não precisa nem falar, né? São cruzetas de postos de iluminação. Então, já pegaram muita, muita intempérie na vida. Estão aí para durar mais o tempo que tiver que durar. Bom, a gente começou o programa de hoje aqui no Espaço Externo. E é aqui que a gente encerra também. Então, a Mostra Casa e Companhia Serra. Fica até o dia 9 de novembro, aqui em Caxias do Sul. E o nosso convite para visitar está aberto. Então, conhecer os 50 ambientes desse evento. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho